Boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC, cursos, bem-vindos, aula de extrema importância para fins de concurso público, principalmente o tema que está ligado com toda a dosimetria, isto é, com toda a fixação da pena. Porque toda vez eu menciono fixação da pena, ou quando eu dou aula na parte geral, da parte especial, também menciono fixação da pena. Eu falo sistema trifásico, bifásico, e aí, ou circunstâncias judiciais, esses termos técnicos, eles são muitas vezes assim, à primeira vista, para aquele que está tendo contato com o direito penal, eu falo, poxa, mas onde que eu vou entender, compreender tudo isso? Aqui no artigo 59, começam as regras de fixação da pena. O sujeito, ao praticar um crime, ele é levado junto à justiça e, consequentemente, abre-se o processo. É discutido provas e fatos durante o processo e, ao final, sai a sentença judicial. E o juiz, ele diz assim, olha, o fato aconteceu, existe prova disso, chama materialidade, existe prova de autoria, ele é o autor do fato. Condeno o sujeito, então há condenação. E aí, condenado o sujeito, participara a outra etapa, dentro da sentença, que é a fixação da pena. Ou alguns chamam de dosimetria da pena. O juiz, ele vai pegar e vai, então, dentro de um mínimo legal e de um máximo legal da pena. Por isso que as penas falam de 2 a 8 ou de 20 a 30 anos. Sempre tem um mínimo, um máximo, porque o juiz tem que ter limites na hora da fixação da pena. E aí, ele vai começar a ponderar, ele vai começar, então, fixar essa pena. Nós vamos aprender qual que é o caminho que o juiz leva para fixar essa pena. Qual é o caminho que ele necessariamente vai percorrer para fixar a pena. Uma coisa simples, tranquila, e a gente vai entender o conceito de cada situação. E isso cai nas provas. Por que cai nas provas? Porque acaba sendo cobrado no examinador o conceito, se você sabe o conceito disso. Agora, na prova de juiz, se for estudar para uma prova de juiz, aí é diferente. Você tem que entender toda uma questão prática também. Mas eu não vou deixar, eu tenho que falar os dois aspectos para vocês. Mas eu vou focar muito na questão teórica, naquilo que é importante para provas de primeira etapa. E lá, o início da dosimetria da pena começa com a chamada fixação da pena, mas chamada pena base. O artigo 59 do Código Penal traz as regras da chamada fixação da pena base. Por quê? Porque nós temos, nós adotamos o sistema trifásico. No sistema trifásico da pena, significa que para o cálculo da pena, é necessário percorrer três etapas. A primeira etapa é a chamada fixação da pena base. A segunda etapa, depois de fixada a pena base, você vai verificar se existem circunstâncias agravantes e atenuantes da pena. Feito isso, nós vamos para a terceira etapa, que é verificar a presença de causas de aumento e diminuição de pena. São três etapas. Então, o artigo 59 do Código Penal cuida da chamada fixação da pena base. O artigo 59 do Código Penal, então, traz essa chamada fixação da pena base. Aí você vai falar assim, poxa professor, então, a fixação da pena base é prevista pelo artigo 59 do Código Penal. Então, é o primeiro caminho a ser percorrido. Sim, é o primeiro caminho a ser percorrido. Por que pena base? Porque todo crime, vamos pegar o crime de latrocínio, diz lá, pena de 20 a 30 anos. Então, isto aqui é a pena base. 20 a 30. O legislador sempre vai trazer qual é a pena mínima e qual é a pena máxima. E o juiz começa, então, a fixar essa pena. Vamos imaginar que após a análise do artigo 59, a pena fica em torno de 22 anos. Aí vai verificar se existe agravantes e atenuantes da pena. Aí aumenta-se ou vai atenuar a pena e assim por diante. Então, percebam que o juiz sempre vai verificar cada etapa, se a pena vai ser aumentada ou ela vai ser diminuída. Mas sempre se inicia o cálculo de pena através do artigo 59, previsto lá no Código Penal. O artigo 59, aqui, eu vou ler para vocês e eu vou estar sempre repetindo ele, porque é necessário a repetição dele. O juiz, atendendo a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Percebam que o juiz, ao fixar a pena base, ele tem que levar em conta todas essas circunstâncias, que são chamadas de circunstâncias judiciais. Ele tem que levar em conta a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Ele tem que analisar e discorrer sobre cada uma das circunstâncias para dizer se a pena deve fixar no mínimo, ou seja, que nem lá no crime de latrocínio, 20 anos, se deixa no mínimo, ou se a pena vai ter um acréscimo, ele tem que fundamentar dentro dessas circunstâncias, chamadas circunstâncias judiciais, aos quais nós vamos aqui estudar elas. Então, nós adotamos aqui o chamado sistema trifásico. Como eu falei para vocês, o Brasil adotou isso e vem previsto isso no artigo 68 do Código Penal, mas já ponho aqui para vocês novamente. Primeira fase, fixação da pena base. Segunda fase, fixação das agravantes e atenuantes da pena. E terceira fase, causas de aumento e diminuição de pena. Cada uma dessas etapas, o juiz vai ter que percorrer para chegar ao cálculo final. Então, nós estamos estudando a primeira fase, que é a fixação da pena base. Então, a fixação da pena base, o critério que o juiz tem que tomar como ponto de partida, é o mínimo. Então, imagine a seguinte situação. 20 anos e o máximo 30 no latrocínio. Então, vocês têm que imaginar que isso aqui é uma escada. Então, o juiz, ao analisar o artigo 59, ele tem que, o ponto de partida dele é sempre do mínimo legal. Não é do meio, é do mínimo. Então, ele começa. Ah, não. As circunstâncias, existem várias circunstâncias judiciais desfavoráveis que levam próximo ao máximo legal. Então, o juiz sempre tem que partir do mínimo. Existe algum outro doutrinador que diz que o juiz deveria partir do meio. Então, se é de 20 a 30, o juiz deveria iniciar no 25. Não, não é aceito. Sempre parte-se do mínimo legal da pena. O interessante é que, na hora da fixação da pena-base, na hora que o juiz vai fixar essa pena-base, da primeira fase da etapa da pena, o juiz tem o mínimo e tem o máximo. Então, 20 anos e 30 anos. Estou dando o exemplo do latrocínio, mas poderia ser qualquer pena de outro crime. Então, ele tem 20 a 30. O juiz não pode diminuir abaixo do mínimo legal. Então, ele não pode diminuir abaixo de 20 anos. Mesmo que ele ache todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, culpabilidade, antecedentes, conduta social, mesmo que tudo for favorável, o juiz não pode abaixar a pena além do mínimo legal. Então, ele fica no mínimo que são os 20 anos. E se ele achar todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, ele não pode avançar além do máximo legal. Ou seja, ele não pode aumentar essa pena, fixar essa pena mais de 30 anos. Então, ele tem um limite mínimo e um limite máximo. Então, nessa etapa da dosimetria da pena, ele sempre tem que respeitar esses dois limites. Mas, professor, deve ser respeitado esse limite. E para fixar o artigo 59, para fixar a pena, segundo o artigo 59, a chamada pena base, ele tem que analisar as chamadas circunstâncias judiciais. O que são as circunstâncias judiciais? É aquilo que eu li para vocês lá no caput do artigo 59. Antecedentes, culpabilidade, antecedentes, conduta social. Enfim, aquela sequência de elementos que o juiz tem que analisar para fixar a pena base. É importante deixar claro que elas têm caráter subsidiário. Por que caráter subsidiário? Porque elas só podem ser analisadas como circunstâncias judiciais, desde que elas não sejam elementares do crime. Se, de repente, o sujeito, ao cometer um crime, aquela circunstância judicial já foi analisada no próprio crime, deixa de ser analisado na fixação da pena. Gente, exemplo que eu posso dar para vocês. Vamos imaginar que, de certa forma, dentro do crime, eu estou dando um exemplo que normalmente não vai bater a circunstância judicial, mas vou aqui criar um exemplo. Vamos dizer que o comportamento da vítima, se a vítima contribuiu para a prática de determinado crime, a pena acaba sendo de, sei lá, vamos imaginar o seguinte, latrocínio. Estou inventando aqui. Latrocínio de 20 a 30. Mas, se a vítima contribui para o latrocínio, se ela revidou o roubo e tudo mais, isso aqui não existe, só estou dando um exemplo. A pena passaria a ser de 10 a 20. Então, o comportamento da vítima não seria analisado no artigo 59, porque ela já seria elementar do crime, ela já teria sido analisada no próprio crime. Então, as circunstâncias judiciais são aquelas que, para serem analisadas, elas não foram analisadas como elemento do crime. Isto é, elas não fazem parte para caracterizar o crime. Aqui, elas têm o caráter subsidiário, isto é, de pegar e verificar com relação à fixação da pena. E a primeira circunstância judicial é a chamada culpabilidade do agente. A culpabilidade do agente significa a reprovação da conduta. Aqui, o juiz analisa toda a conduta do agente e verifica se a conduta está dentro de um parâmetro normal ou não de um crime. Então, aqui, o sujeito, ele diz assim, bem, houve um crime de latrocínio, roubo seguido de morte. Ele foi com a intenção de subtrair o objeto. Está dentro de uma reprovabilidade comum, que é o crime de latrocínio. Não, ele fez isso, ele partiu porque ele queria comprar os objetos com a intenção de comprar drogas. Enfim, você começa a ver outros elementos na conduta dele que tornam a conduta muito mais reprovável. Isto é, ela merece uma punição maior. Então, neste caso, a culpabilidade, ela vem nesse sentido. Ela vem de você analisar como reprovação. Todo crime é reprovável. Todavia, a gente tem que ver o grau dessa reprovação. Deixar bem claro que culpabilidade não é aquela culpabilidade como elemento do crime. Nós sabemos que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. A culpabilidade, terceiro elemento do crime, não tem nada a ver com a culpabilidade como circunstância judicial. Então, lembre-se, culpabilidade como circunstância judicial significa reprovação da conduta. Outra coisa importante é o segundo. O segundo despenca nas provas de concurso público. A segunda circunstância judicial são chamados os antecedentes do agente. Significa que são fatos que o sujeito, no passado, praticou tido como crime. Antecedente criminal significa que o sujeito, já ao longo da vida dele, teve ali condenações. Por isso que eu brinco que antecedentes criminais é uma brincadeira para gravar, tá, gente? Você pode perceber que eu tenho evitado de fazer piada. Mas é interessante isso aqui. Porque antecedente criminal é que nem a pessoa que casa. Aí você vai falar assim, mas como assim que nem a pessoa que casa, professor? O sujeito, quando ele casa, ele sai da condição de solteiro e vai na condição de casado. Tá lá no registro dele. E quando ele divorcia, ele não volta à condição de solteiro. Está na condição de divorciado. Então imagine a seguinte cena. Você casou, divorciou. Foi um casamento rápido, um casamento de um ano, uma coisa assim que não deu certo. Aí você vai e conhece o amor da sua vida. E você não quer falar para ela que você um dia já foi casado. E aí vocês se relacionam, tudo. Aí vocês vão casar. Aí na hora de você puxar toda a sua documentação, ela vai descobrir. Aí vai falar, nossa, você foi casado e você não falou isso para mim? Até você explicar que não tinha... Você está entendendo? Fica para sempre. Fica para sempre o registro. Mesma coisa os antecedentes. O sujeito, ele vai, ele comete um crime, fica na ficha dele para sempre que um dia ele cometeu um crime. Isso chama-se antecedentes criminais. Significa condenações que ocorreram em trânsito e em julgado que estão na sua ficha. Na sua ficha no seu passado. O importante aqui, gente, dizer que os antecedentes são diferentes, é diferente de reincidência. Antecedentes criminais tratam-se do que? Do histórico criminal do agente. Enquanto que a reincidência significa que o sujeito foi condenado e aí durante cinco anos, nesse prazo de cinco anos, ele volta a ser condenado novamente. Ele comete um novo crime e é condenado. Então ele é considerado reincidente. A reincidência é uma agravante da pena. Está lá na segunda etapa. Enquanto que os antecedentes estão aqui na primeira etapa. Professor, o sujeito, ele pode ser, ele pode ter maus antecedentes e também ser reincidente? Sem sombra de dúvida. Vamos imaginar que o sujeito cometeu um delito, foi condenado, pagou por este crime. Passado mais de cinco anos, passado mais de cinco anos, ele não está no período da reincidência, ele comete um novo crime. Aí ele é condenado. E aí ele cumpre a pena. E aí depois de cumprir a pena do segundo crime, ele comete um novo delito. Ele comete um novo delito. Num período aí dos cinco anos. Então ele é considerado reincidente. Então ele é considerado maus antecedentes, porque ele tem a condenação anterior, aquela primeira condenação. E é reincidente porque em razão da segunda condenação. Então para ficar bem claro, no meu exemplo, eu vou fazer aqui a linha do tempo. Então ele teve uma primeira condenação, passou mais de cinco anos, ele cometeu um outro crime e teve uma segunda condenação. Depois de cumprida a pena, passado dois anos, ele foi e praticou um terceiro crime. Então esse primeiro fato vai ser considerado maus antecedentes com relação à fixação da pena do terceiro crime. E o segundo fato será considerado uma agravante da pena. Vai ser considerado uma agravante da pena. Então, primeiro fato, atenuante, antecedente. E o segundo fato, reincidência agravante da pena. Então pelos dois fatos, ele poderá sim haver essa situação. Aí a pergunta que cai em prova é a seguinte. Ah, professor. O sujeito tem inquéritos policiais, ações penais em curso. Inquéritos e ações penais em curso significam maus antecedentes? Não. A súmula 444 do STJ deixa bem claro que o juiz, ao fixar a pena base, ele não pode utilizar inquéritos policiais. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Cavalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Eu sou o coordenador do site laconcursos.com.br e com muito orgulho estou aqui para apresentar uma isolada, top de linha, de direito penal, parte geral, com o professor Pedro Silas. Este curso do professor Pedro Silas, ele grava artigo por artigo do código penal, direito penal, parte geral. Artigo por artigo, claro, cada artigo com seu reforço pedagógico necessário, teórico, fundamental para o entendimento da matéria. Então, o grande professor Pedro Silas, o nosso professor magistrado aqui da LAConcursos, essa isolada do artigo 1º até o artigo 120 do código penal, por apenas investimento de R$ 60,00. É isso mesmo, R$ 60,00 e o prazo de acesso 60 dias. Ou seja, R$ 1,00 por dia, você vai ter uma das melhores isoladas de direito penal do Brasil com o professor Pedro Silas. Bacana, meus amigos? Então, está aí para vocês, o convite está feito. Nós colocamos aí só um trechinho, um pouquinho da demonstração aí das aulas do professor Pedro Silas para vocês no YouTube, nessa playlist específica. A detalhe, quase todas as videoaulas, o professor Pedro Silas aí trouxe a resolução de exercícios. Tudo bem? Pessoal, quer fazer matrícula? Então, clique aqui embaixo. Nós temos um link aqui para a isolada e nós temos também um link aí que vai direto para o nosso WhatsApp de atendimento da LAConcursos. Bacana, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Fico com Deus. Tchau, tchau.